Em Itália, o governo de Enrico Letta passa por mais uma prova de fogo. O Parlamento aprovou já esta quarta-feira uma moção de confiança ao Executivo, mas falta ainda conhecer o resultado do voto no Senado. No discurso que antes deu voto, Letta foi direto e determinado. A confiança que vos estou a pedir é para construir uma Europa melhor. Quem quiser a Itália isolada, não vote a confiança. Quem for populista e anti-europeu, por favor, não vote a confiança ao meu governo. O Senado deverá votar ainda esta noite. Durante a tarde, centenas de pessoas manifestaram-se junto ao Parlamento e nas ruas de Roma. O slogan mais ouvido foi Gatunus. Os protestos fizeram-se ouvir também noutras cidades italianas em manifestações organizadas por vários coletivos populares. O que é isso? Tchau, tchau.